Olá, galera! Aqui é a Raven e fazemos um game assustador pra vocês, minha gente e gentinha. Estamos aqui de novo na casa mal-assombrada da Granny, que eu não sei o que a Granny é, gente. Se ela é um fantasma, se ela é um zumbi, se ela é uma morta-viva, enfim. Vai deixando muito like, gente. É muito importante. Me ajuda muito quando vocês deixam like. Deixa agora pra vocês não esquecerem de deixar, belezinha? Vai deixando like e vai se inscrevendo no canal. E ó, a palavra secreta, gente, vai ser o primeiro objeto que eu achar na casa da Granny, beleza? Olha só aqui o que que é. A parte de uma arma, galera. É a parte de uma arma. Então, galera, vou deixar aí de palavra secreta, arma, belezinha? As primeiras pessoas comentarem arma vão ganhar coração. Eu acho que a véia não tá vindo não, hein? Vamos lá. Vamos arriscar. Vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar. Derruba as caixas tudo e vamos se esconder aqui embaixo da cama. Porque eu quero ver se tem alguma coisa aqui também. Gente, a véia deve vir aí toda nervosa, né? Eu nem derrubei as caixas direito. Ô, meu deusinho, lasqueira. Derruba aí pra mim, véia. Sacode, fica nervosa, derruba aí. Porque ela fica normalmente nervosa, manda todas as caixas embora, né? Só espero que ela não deixe uma armadilha ali, galera. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ó, 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 ó. É uma parte de motor, galera, mas não vou pegar. Porque vocês normalmente falam que a parte de motor... Pra gente... Ai, meu deus, deixa eu me esconder. O que foi isso, cara? Gente, que susto foi esse que eu tomei? Minha nossa senhora! Gente, deixa eu respirar. Que isso? Meu deusinho, socorri, mamãezinha. Ô, meu deus. Tô até sem ar agora. Que que foi isso? Meu deus do céu. Uf, nem lembro mais o que eu tava falando. Acho que eu tava falando que é difícil sair com o carro da Granny, né? Cês falam que é melhor sair pela porta principal. Minha nossa senhora. Ó, armadilha! Ah, já era, lascou. Lascouzinho! Se escondi, se escondi. Vem, me escondi. Será que deu tempo, galera? Ó, ficou toda nervosa. Toda se tremendo. Meu deus, gente. Meu coração agora é papo de hospital que eu passei agora, sinceramente. Eu tomei um susto inesperado. Lá vai a véia. Vai deixar outra armadilha, né? Que ela não é bobo nem nada. Sai daí, véia. E deixa viver. Minha nossa senhora. Por pouco, não perdi outra vida de bobeira aqui. Ô, meu deusinho. Não conseguimos nada. Não achamos nada. Achamos apenas uma parte de motor. E vocês falam que fugir de carro é muito difícil. E achamos o que mais? Gente, nem lembro mais. Meu coração tá na boca. Eu vou ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ah, a parte de uma arma. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, galera. Acho que não. Eu tô com medo de olhar. Por quê? Tô com medo de cair aqui. Vamos embora. Vamos embora que não tá dando certo, não, hein? Aqui também nada. Vamos descer. Ô, meu deusinho. Vou falar pra vocês, hein, gente? Que susto foi esse, hein? Minha nossa senhorinha. Mamãezinha socorrinha. Aqui a gente vai ter o TED. Que não adianta nada a gente pegar, né? Só pra achar a slendrina. Eu já mostrei pra vocês. E, ó. A gente tá achando muita parte de carro, galera. Aqui tem a bateria. Eu vou pegar. Mas eu pretendo sair pela porta da frente com a cabeça erguida aqui da casa. Vamos ver se ela tá vindo. Me parece que não. Mas hoje ela tá sagaz. Vamos levantar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, galera. O livro, galera. Esse livro serve pra gente abrir aquela passagem secreta. A gente já mostrou aqui uma vez. Eu não vou, então, pegar o livro, porque já mostramos isso. Não adianta muito pra gente, né? E aqui o que que temos? Outra parte de arma, hein, galera. Será que se juntar esse com aquele dá certo? E o código do cadeado, que é da porta da frente. Vou fazer essa troca aqui. Vou sair correndo, porque fiz barulho. E a véia vai mexer. E a véia vai mexer. Ô, meu Deus do céu. Eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui e me esconder, porque eu acho que a véia vai me achar. Ai, mamãezinha. Socorrinho. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. E eu vou levar... Eu vou levar, né? É minha intenção levar esse código do cadeado, que eu acho que é o do cadeado lá da frente, né, gente? Pra gente abrir a porta. Mas a gente precisa de muitas outras coisas pra abrir a porta. Mas... Vamos lá, né? Já achamos duas partes de arma e uma parte de motor e a bateria, né, gente? Vamos agora ver o que a gente consegue fazer. Eu abri ali, gente, pra chamar a atenção da véia pra gente poder voltar por aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa! O controle remoto. O controle remoto, gente, eu acho que é de uma coisa lá embaixo. E vamos ver o que tem aqui no corvo. A rodinha que serve pra casa de brinquedo da Granny. O que eu vou fazer, gente? Nem eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar pra gente seguir aquele caminho que a gente gosta de seguir. Beleza? Que é por aqui. Pra ver o que mais que a gente acha. E vou tentar usar esse código, galera. Pra ver se eu consigo abrir... Eu não sei se tem uma ordem pra abrir a porta principal da casa da Granny. Comentem aí. Não sei se tem uma ordem, galera. Comentem aí se tem. E... Vamos esperar a véia vir. Se não tiver uma ordem, a gente vai conseguir, né? Fazer aqui, ó. Pelo código, né? Beleza. Vamos ver. Se não tiver uma ordem, a gente já consegue usar esse código lá na porta. Porque a gente sabe que precisa do código, da chave, do alicate e do martelo. Não é isso, gente? Eu acho que é tudo isso. Vamos ver. Véia vai sair nervosa. Vai deixar uma armadilha ali pra gente. Porque vai lascar tudo, né? A gente não queria. Mas fazer o quê? O que eu acho que eu... Será que eu consigo ir pela porta da frente agora, gente? Eu queria muito ir lá pra porta da frente. Ô, meu deusinho. Vamos esperar a véia subir. E agora eu vou tentar fazer o seguinte, gente. Não vou tentar ir por lá, porque a véia... Ai, meu Deus! Eu fiz muito barulho. Agacha. Vai! Ai, consegui. Consegui. Consegui, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte. Eu já perguntei pra vocês. A passagem secreta que a gente tem por aqui, galera, ela dá pra um lado e pro outro porque eu consigo entrar da cozinha aqui. Mas será que eu consigo fazer o reverso? Vamos tentar. Vamos tentar, galera. Olha lá. Gasolina. Estamos achando muita parte do carro. Já achamos parte do motor. Gasolina. Eu não sei não, hein, gente? Ó, eu acho que é aqui que a gente consegue fazer essa passagem. Mas eu acho que não dá... Oh, dá sim, ó. Dá pra fazer o contrário, galera. Vamos lá pra porta da frente. Tentar levar esse código pra lá. Será que a gente vai dar de cara com a véia isso? Vamos ver. Vamos, 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 vamos pro código. Aqui, ó. É aqui. Minha Nossa Senhora! Eu não acredito nessa véia, caramba! O código ficou... Minha Nossa Senhora. Galera, a gente já sabe que a passagem dá ida e volta. O que é excelente pra gente. E o código ficou ali, na porta da frente. Então, eu vou deixar o código ali, porque além do código, a gente precisa de muita coisa, né, gente? E vamos tentar ver se a gente acha essas outras coisas por aí, galera. A gente precisa de muita coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela passagem secreta, que a gente conseguiu fazer a inversa. E vou procurar as outras coisas na parte da cozinha da Granny, né? Aqui, o que que era? É, eu não vou pegar nada do carro, galera. Não vou pegar nada do carro por enquanto. Beleza? Vou agachar aqui, pá. E vamos voltar lá naquela passagem secreta. Será que a véia vai estar aqui embaixo? Ou será que tem alguma armadilha aqui? Vamos ver se ela deixou a armadilha. Deixou. Então, não vou por aqui por causa da armadilha. Eu vou por aqui, ó. E vamos através da passagem secreta, pro lado da cozinha da Granny, ver o que que a gente acha lá na cozinha da Granny, beleza? Aquela passagem secreta pra gente ajuda e muito. E a gente precisa achar. O alicate tá no corvo, né? A comida do corvo, que deve estar aqui na cozinha, pra pegar o alicate, que já é alguma coisa de lá. Gente, acho que a gente tá evoluindo, né? Acho que a gente tá cada vez melhor. Vamos tentar passar nessa passagem secreta. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha Nossa Senhora. A gente vai conseguir, hein? Mais cedo ou mais tarde, hein, galera? Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos entrar aqui. E aqui é a cozinha. É, gente. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, a véia! A véia, a véia, a véia, a véia, a véia. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, minha Nossa Senhora. Mamãezinha, meu dozinho. Eu preciso me esconder em algum canto. Em algum canto. Corre, Renata, corre. Corre. Não tem nenhum armário. Caramba, lasqueira. Me dá um baú, qualquer coisa. Não tem um baú aqui. Não, não tem um baú aqui. Ai, mamãezinha, socorrinho. Um baúzinho. Eu preciso de alguma coisinha. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Ah! Gente do céu. Caramba. Gente, não tem uma cama, um baú. Ou eu corri muito rápido e não consegui ver. Vocês viram? Ô, minha Nossa Senhora. O código tá ali. A gente vai conseguir. Minha Nossa Senhorinha. Mamãezinha, socorríssimos. Essa véia com esse ouvido aí. Que parece até que tá usando aparelho de ouvido super ultra potente. Gente, audição além do alcance, minha gente. Vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue. A véia deixou armadilha pela casa toda. Não vai adiantar, véia. Eu vou conseguir. Nada vai me segurar. Ô, meu Deus do céu. Só a véia. Só a véia. Nada vai me segurar. Só a véia. Vamos ver, gente. Bom, descemos rapidinho. Eu não vou por aqui por cima. Por causa da véia. Beleza? Eu vou pela passagem secreta. Vamos ver aqui. Agachar. E vamos lá. Ai, meu Deus. Os barulhinhos de véia. A gente achou alguma coisa aqui? Não. Aqui não tem nada. Beleza. Vamos lá. Vamos agachar. E vamos ver se a gente consegue achar o alpiste. Pra poder dar pro corvo que tá com o alicate que a gente precisa, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém disse que seria fácil, né, gente? É muito difícil, na verdade. Vamos lá. 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 Vai, Renatinha. Tá presa aonde, minha lasqueira? Ô, meu Deusinho. Vai loguinho. Ai, meu Deus. Que eu fiz um barulhão. Vai. Agora eu fiz outro barulhão, gente. Ai, a véia tá vindo pra ali. Eu preciso de algum lugar pra me esconder aqui, gente. Não é possível que não exista. Nenhum lugar pra se esconder aqui. Minha Nossa Senhora. Eu me escondo no armário? Eu consigo? Entra. Uou, uou, alpiste. Peguei. 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 Minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Tem que ter um lugar pra eu me esconder. Galera, o ruim da casa da véia é porque não tem nenhum lugar pra me esconder. Eu já achei o alpiste. E eu não sei como é que eu vou fazer pra pegar esse alpiste e levar pro corvo. Não tá simples, sabe? Mas a gente vai tentar fazer na corrida, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Se a gente vai conseguir correr mais que a véia. Porque a véia tá muito sagaz. Vamos tentar alimentar o corvo da véia e ver se vai dar certo, gente. Ô, meu Deus. Eu preciso achar um lugar pra me esconder lá embaixo. Eu achei que no armário do alpiste desse, mas pelo visto não dá, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa alimentar esse corvo pra ele ficar de boa. Vamos agachar aqui pra lá. Não dá pra gente ir, né, gente? Eu vou até dar uma olhada pra ver se a gente consegue ir lá. Mas eu acho que tá com uma armadilha da véia. Vamos ver. Não! Não tá com a armadilha da véia. E agora? Eu vou pro lado direito? Ai, mamãe. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar o alpiste. Vamos pegar o alpiste. Vai, Renata, por favor. Pega. Pega. E agora eu vou tentar passar na passagem secreta, gente. Por aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu dei um sininho. Eu ouvi, eu dei um sininho. Ai, meu Deus. Tenta passar aqui, tenta passar aqui. Vai. Beleza, conseguimos. Conseguimos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, eu vou subir aqui. Ai, meu Deus, outro sininho. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. E vou me agachar pra eu voltar por aqui, galera. Eu nem sei mais onde eu tô. Ô, meu Deus. Agacha, entra, entra. Que velho não entra aqui, ó. Gente, eu vim correndo pra cá, porque, por quê? Porque eu tô sem pensar nas coisas que eu tô fazendo. Tô agindo igual uma louca no, no, no game. E agora eu vou voltar pra cá, porque eu nem lembro mais aonde é o, o passarinho, gente. Era aqui? Eu não lembro mais onde é o passarinho. Agora eu tô perdida. Eu acho que eu vou voltar pra cá pra ver se o passarinho era aqui. Não, não era aqui. O passarinho não é aqui. Eu agora lembrei aonde é o passarinho. Então, vamos lá que a gente vai achar. A gente vai ter que voltar de onde a gente veio. Vamos analisar aqui bem, gente. Peraí, peraí. Pra cá, pra lá. Pra lá, ó, galera. Vamos pra cá. Ai, meu Deus. Agacha. Beleza. E agora sim, eu acho que a gente vai conseguir achar o lugar do passarinho. Vamos ver. É aqui? Não, não é aqui ainda. É algum desses lugares aqui dessas escadas, galera. Ai, mamãe, que meda. Que medita esse que eu tô. Era por aqui, galera? Acho que era por aqui, hein, gente. Eu acho que é aqui atrás, ó. Ai, meu Deus. Acho que achei. Acho que achei, hein. Vamos ver, vamos ver. Ai, toma, filho. Toma. Toma teu alpiste, caramba. Toma. Vou pegar aqui. Então, como é que eu faço, gente? Eu não tenho que dar o alpiste pra ele? Eu tenho que jogar aqui? Como é que eu dou? Eu não sei como eu dou o alpiste, gente. Eu não consigo clicar nele. Ah! Minha nossa senhora, gente. Sinceramente. Acho que acabou, né? Como é que eu faço pra dar o alpiste pra esse bicho? Eu consegui. Será que eu tenho que pôr numa tigela? Ah, gente. Só falta ser isso. Gente, comenta aí como é que eu faço pra dar o alpiste pra esse bicho. Se eu tenho que pôr numa tigela, eu acho que tinha uma tigela por ali. Eu acho que só pode ser isso, gente. Ô, minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.